Conversa com o meu povo. Aqui estamos para caminhar juntos, aprender juntos as realidades da vida de nossa Igreja. O Papa Bento XVI enviou ao mundo inteiro a mensagem para o Dia Mundial da Paz. E para esse Dia Mundial da Paz, escolher um tema muito exigente, educar os jovens para a justiça e para a paz. E ele faz apelo às várias organizações ou instâncias da sociedade que podem ajudar na educação da juventude para a paz. Diz Bento XVI, cada ambiente educativo seja lugar de abertura ao transcendente e aos outros. Lugar de diálogo, coesão e escuta, onde o jovem se sinta valorizado em suas capacidades e riquezas interiores e aprenda a apreciar os irmãos. Possa ensinar a saborear a alegria que deriva de viver dia após dia a caridade e a compaixão para com o próximo e de participar ativamente da construção de uma sociedade mais humana e fraterna. O Papa se refere a todos os ambientes e todos os grupos responsáveis pelo trabalho educativo. Nós precisamos estar muito atentos porque no ambiente em que vivemos pode acontecer que em uma escola, em um clube ou em qualquer ambiente, também em um ambiente de trabalho, se comece a fazer propaganda daquilo que não presta. Conheço não poucos jovens que se sentem praticamente constrangidos a comportamentos que não concordam com a própria consciência e a formação moral e são obrigados, digamos assim, a agir de uma forma errada. Alguma pessoa vai dizer, mas errado para o Senhor? Errado para quem? Ah, aqui está. Nós temos a norma da consciência que foi dada pelo próprio Deus. Temos a orientação da igreja e mais do que tudo temos a palavra de Deus. O problema é quando os próprios ambientes se tornam formalmente contrários àquilo que chamamos de bons costumes. E infelizmente, tais coisas acontecem bem perto de nós. O desafio é que nós enfrentemos tais situações com coragem, coerência, disposição para dar testemunho, para enfrentar as dificuldades, dar passos que sejam bem sérios na direção de uma fidelidade maior a nosso Senhor, mesmo quando isso nos custa, mesmo quando traz consequências pelas exigências dessa coerência em nossas vidas. Daí nós entendemos porque o Papa Bento XVI faz um apelo muito sério às instituições, aos responsáveis políticos, na direção desses valores. Eis a palavra do Papa. Dirijo-me aos responsáveis políticos pedindo-lhes que ajudem concretamente as famílias e as instituições educativas a exercirem o seu direito e o seu dever de educar. Não deve jamais faltar um adequado apoio à maternidade e à paternidade. Atuem de modo que a ninguém seja negado o acesso à instrução e que as famílias possam escolher livremente as estruturas educativas consideradas mais idôneas para o bem dos seus filhos. Esforcem-se por favorecer a reunificação das famílias que estão separadas devido à necessidade de encontrar meios de subsistência. Proporcionem aos jovens uma imagem transparente da política como o verdadeiro serviço para o bem de todos. Quando você encontra os poderes públicos que fazem propaganda contra a vida, as consequências são trágicas. Na época do Papa Paulo VI, uma grande autoridade, um presidente dos Estados Unidos na época, fez uma declaração pública dizendo que era muito melhor gastar um dólar com meios de controle da natalidade do que gastar mil dólares com o desenvolvimento. Pouco tempo depois, Paulo VI foi à ONU e fez uma declaração que fez um bem imenso ao mundo inteiro. Dizia Paulo VI, não se trata de diminuir o número de comensais, mas de aumentar a comida que está sobre a mesa. Era uma resposta delicada, mas ao mesmo tempo muito séria a tais declarações. E o nosso mundo já está pagando caro por uma mentalidade anti-vida. É uma cultura não de vida, mas uma cultura de morte. Há países que dentro de muito pouco tempo a população já terá diminuído terrivelmente. Países como Espanha e Portugal hoje já têm mais mortes do que nascimentos. E tudo isso parecia o quê? Ser muito para frente, ser muito desenvolvidos. E encontramos alguns países que são hoje obrigados, como é o caso da França, a aumentar o salário família e aquilo que a pessoa ganha quando tem, por exemplo, um terceiro filho, já é maior do que quase um salário de um operário. Porque começam a se assustar vendo que as políticas anti-natalistas, as políticas anti-vida, trarão consequências muito graves e já trazem essas consequências. Será que essa crise toda econômica que hoje envolve várias partes do mundo, especialmente a Europa, isso não teve alguma base? Ora, quando de repente esses países viveram anos e anos numa abundância fora do comum, quando nós víamos autoridades de instituições internacionais dizendo, por exemplo, que a África era uma situação perdida por causa da AIDS e de outros problemas, e a igreja insistindo, a presença, a coragem, a firmeza, quando no Egito, hoje Beata, Madre Teresa de Calcutá, quando queriam que o aborto fosse incluído como método oficial contra a natalidade ou de planejamento familiar, ela toma a palavra e fala pouquíssimo, mas diz, aquelas mulheres que querem abortar, deixa a criança nascer e me entreguem. Uma pessoa que participou deste encontro da ONU lá no Cairo, me disse que aquele momento foi uma virada de mesa total. Mas a sociedade continuou a ter políticas anti-vida, a ter políticas que são de uma liberalização terrível, a ter políticas que levam à corrupção. Então, o resultado, será que este modelo de sociedade tem condições de subsistir? Deixo a pergunta, como nós vamos educar os jovens para a justiça e para a paz, se ensinamos os nossos jovens simplesmente a fazerem tudo aquilo que seus instintos pedem? Se é para roubar dos outros, vai roubar. Se é para usar qualquer tipo de substância, é para usar, porque tem que deixar os jovens viverem, entre aspas, na liberdade. Deixo a reflexão para que você continue a pensar no assunto junto comigo. Bento XVI, na mesma direção, faz um apelo aos meios de comunicação para que ofereçam a sua contribuição educativa. Diz ele, na sociedade atual, os meios de comunicação de massa têm uma função particular. Não só informam, mas formam o espírito dos seus destinatários e podem concorrer notavelmente para a educação dos jovens. É importante ter presente a ligação estreita que existe entre educação e comunicação. De fato, a educação se realiza por meio da comunicação, que influi positiva ou negativamente na formação da pessoa. E depois de falar de várias instituições, o Papa se dirige aos próprios jovens. Os jovens devem ter a coragem de começar. Eles mesmos a viver aquilo que pedem a quantos os rodeiam. Que tenham força para fazer um uso bom e consciente da liberdade, pois lhes cabe em tudo isso uma grande responsabilidade. São responsáveis pela sua própria educação e formação para a justiça e para a paz. São ensinamentos do Papa Bento XVI e nós continuaremos ainda, proximamente, a conversar a respeito deste assunto. Nesta oportunidade, eu quero recordar que nós temos em nossa arquidiocese algumas instâncias muito importantes para a educação. Educação de valores. Há poucos dias, eu dava posse ao novo casal coordenador do Encontro de Casais com Cristo da Arquidiocese. Eu falava exatamente dessa importância. Eu via a Basílica de Nazaré cheia de casais das diversas paróquias de nossa arquidiocese. E se eu ampliar, pensando nos vários movimentos, serviços e grupos que trabalham com a pastoral familiar, se eu pensar nas nossas escolas católicas, e agora que recomeçam as suas atividades, é bom que as escolas todas que têm uma matriz católica, pensem o como estão dando ou não dando testemunho dos valores do Evangelho, dos valores da justiça, dos valores da paz, da liberdade e da verdade. Aliás, tema que voltará ainda na nossa conversa com o meu povo, sobre a educação para a verdade e a liberdade. Mas, continue conosco, porque daqui a pouco nós estaremos respondendo às perguntas que as pessoas nos enviam, quando nos mandam seus e-mails, suas cartas, ou chamam pelo telefone, ou então, quando as nossas equipes gravam as perguntas que são feitas por toda a nossa Arquidiocese de Belém. Daqui a pouco voltamos. Aqui estamos, mais uma vez, na conversa com o meu povo. Programa que é feito, nesse diálogo, o contato muito bonito que existe entre o povo de Deus e o assibismo. As perguntas que vocês fazem quando as nossas equipes estão nas paróquias, as pessoas que nos telefonam e sempre em nosso programa você vê as informações de endereço de e-mail e telefone, pessoas que mandam cartas pelo correio. Então, você faz esse programa, você participa conosco da vida da igreja. E, às vezes, eu chego a um paróquia, uma pessoa toca num assunto, e aí eu desejo tratar esse assunto aqui em nosso programa. Eu começo essa segunda parte do programa contando algo muito interessante, positivo, que vivi nesse último final de semana. Eu fui a Pernambuco, a Recife, na sexta-feira, e chegando lá, eu fui abençoar o casamento de dois jovens, Ivanildo e Damiana. Ivanildo é conhecido porque ele faz parte daquele grupo Dois Dinhos de Deus. Ele e Jossélio são pessoas muito queridas e os dois já vieram algumas vezes aqui a Belém e evangelizam com um bom humor, com a brincadeira, com a piada, com a música. Ivanildo teve uma história muito cheia de dores. O fundador da comunidade Obra de Maria, Gilberto Barbosa, ele me dizia, e eu repeti isso no casamento, a presença daquele rapaz ali, que hoje é um evangelizador que anda pelo Brasil e pelo mundo. Hoje ele é dirigente de uma emissora de rádio, lá no interior de Pernambuco, tem uma capacidade para orientar retiros e formar as pessoas, mas a chegada ao matrimônio e com uma esposa magnífica que Deus lhe deu, essa chegada ao matrimônio foi resultado da obra de Deus, porque esse moço viveu sem família, julgado na rua, abandonado por todos, e fez a descoberta de Jesus Cristo, um passo de conversão, saiu de um mundo absolutamente perdido e hoje é uma pessoa consagrada a Deus, ele e a sua esposa. No sábado, na cidade de Ferreiros, no interior do estado do Pernambuco, eu ordenei três sacerdotes. Os sacerdotes da comunidade Obra de Maria são ligados, são encardinados em nossa arquidiocese de Belém, e agora, a partir deste ano, todos os seminaristas da comunidade Obra de Maria estudarão aqui no nosso Instituto Regional de Formação Presbiteral e percorrerão todas as suas etapas de estudo de filosofia e teologia, residindo na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, em Marituba. Um dos três padres ordenados, aliás, da cidade na qual se realizou a ordenação, ele se chama Padre Moisés. Uma história muito bonita, muito jovem, parece que com 21 anos, ele foi eleito vereador. O pai dele tinha sido político na cidade e queria que o filho fosse como que um herdeiro. Foi eleito vereador, outra vez eleito, foi feito presidente da Câmara de sua cidade, e, a um determinado momento, ele se decide a deixar tudo. Me recorda a conversa que ele teve comigo quando tomou essa decisão. Quando ele me dizia, alguns anos atrás, hoje eu tomei a decisão de renunciar ao meu mandato de vereador. e, diante do povo, no final da ordenação agora, ele dizia, eu fui eleito vereador uma vez, segunda vez, fui eleito presidente da Câmara, renunciei para entrar para o seminário e, agora, eu cheguei a uma nova eleição. Só que, desta feita, a eleição foi feita por Deus. E essa eleição é definitiva, é permanente. Foi feito o padre. O segundo dos padres que ordenei neste final de semana, se chama Carlos Magno, um alto funcionário do governo do Estado do Pernambuco, está agora para se aposentar, já tem, parece, 42 anos, começou a trabalhar muito cedo e ele é funcionário do Tribunal de Contas do Estado, uma inteligência prodigiosa, e ele foi estudar teologia, enquanto continuava o seu trabalho, depois, em contato com a obra de Maria, em contato comigo, ele deu esses passos para, agora, ser ordenado sacerdote. O terceiro deles mora aqui em Belém, na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. É o padre Ange, esteve aqui fazendo o seu estágio como diácono e continuará como vigário paroquial do padre Pedro Aragão, na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Dia 29 de janeiro, ele celebrará a sua primeira missa aqui em Belém e continuará trabalhando conosco. Ele veio da Costa do Marfim, na África, quando conheceu a comunidade de obra de Maria, fez uma experiência de seguimento de Nosso Senhor, depois de algum tempo ele veio para o Brasil, como missionário, um africano missionário no Brasil, e tem uma profundidade fora do comum. Estavam presentes nessa ordenação pessoas da Costa do Marfim, seus parentes, inclusive me deram uma belíssima casula de presente na ordenação. E estavam presentes também jovens de Angola, comunidade de obra de Maria, que já está em 17 países. Em Angola já tem 18 jovens, entre rapazes e moços, que já estão se preparando para se consagrar a Deus. São dois, três anos de presença da comunidade, já tem muitas vocações. E todos os africanos fizeram uma belíssima procissão na apresentação das ofertas na Santa Missa. Três situações diferentes. Era a festa da Epifania. Na Epifania eram três magos que foram do Oriente para adorar a Jesus. Ali eu apresentava a Jesus três novos sacerdotes. E os confiava exatamente ao cuidado da igreja, para que fossem missionários em nome da igreja. Eu dou graças a Deus por testemunhar a obra de Deus que se realiza em tantas e tantas situações. Eu vivi o final de semana com dois tipos de vocações. A belíssima vocação do matrimônio e esta magnífica vocação para o sacerdócio. Porque eu estou convencido de que todas as vocações têm o seu lugar na igreja e podem contribuir para que o nome de Jesus seja anunciado e que a igreja e o reino de Cristo se espalhem por todas as partes. É assim que vivi a alegria destes sacramentos do matrimônio e da ordem neste último final de semana. Mas queremos agora responder perguntas que as pessoas nos enviam. Uma observação de Ana Maria Oliveira Anjos. e ela falava de dificuldades para saber os horários de missa. Dona Ana Maria, eu sugiro a senhora que procure o nosso jornal Voz de Nazaré porque todos os finais de semana esse nosso jornal publica os horários de missa em nossas setenta e duas paróquias da Arquidiocese. E não são só missas nas paróquias porque cada paróquia tem um número de comunidades tem um número de igrejas, de capelas e nessas igrejas e capelas ali se celebra a Santa Missa. É claro que não temos condições de colocar no nosso jornal todos os horários das missas das diversas capelas e comunidades. No entanto, se a senhora quiser também já está à disposição na Cúria Metropolitana e na Fundação Nazaré de Comunicação o nosso anuário que foi publicado agora na virada do ano com todos os endereços das nossas paróquias os nomes, os telefones das paróquias os nomes dos padres de todas as instituições da nossa Arquidiocese de Belém. A senhora falava que gostaria de ver as nossas missas muito animadas que existem missas em que as pessoas nem abrem a boca que parece um velório se a senhora quiser me acompanhar no final de semana eu posso lhe dizer que o que eu vejo por aí é totalmente diferente missas muito bem participadas missas que não são como um show mas que são missas bem participadas as pessoas cantando, rezando se envolvendo então acho que se a senhora começar a verificar e participar na paróquia onde a senhora reside e quem sabe algumas observações quando a senhora vê que a missa não está muito bem participada sugestões para a equipe de liturgia para o pessoal que cuida do canto tenho a certeza de que serão muito bem acolhidas essas sugestões nós encontraremos paróquias com a diversidade de perfis por exemplo nossa catedral metropolitana nas grandes solenidades como aconteceu agora na passagem do ano natal e missas de nossa senhora mãe de deus todas essas coisas que acontecem são oportunidades em que a nossa escola cantor da catedral que é uma preciosidade oportunidades em que peças musicais são executadas também a várias vozes porque nós podemos também ajudar a valorizar essas realidades temos celebrações da santa missa com variedade de cantos de instrumentos de participação eu vou a muitas partes do Brasil posso dizer que há muitas coisas lindas em nossas celebrações a senhora depois disse que uma neta sua de 13 anos mudou de igreja eu juntamente com a senhora eu lamento fico triste e penso que nós todos os avós os pais os padres todos nós o bispo precisamos nos responsabilizar também pela formação catequética porque em geral quando a pessoa muda de igreja deve ser porque algo não foi bem feito na formação porque quando a gente tem convicções claras então não mudamos de igreja portanto dona Ana Maria inclusive se a senhora quiser oportunamente me procurar para conversar até para relatar essas situações com mais detalhes eu estou à sua disposição desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Amém